Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali Te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao Teu nome amarei Além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu é meu E Tu é meu E eu sou Teu nome amarei Senhor, em Tua presença E eu sou Teu nome amarei Senhor, em Tua presença E eu sou Teu nome amarei 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 Tua presença